Na pina, pina, bunda vai mulher Vibibolando pro bandido Vai fazendo semicertinha Vibra, satisfied Vibra, 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 vabra Vibra, vibra, vabra Vibra, vibra, vabra Vibra, vibra, vibra Fazendo maca e ti Vibra, vabra, vabra Vibra, vabra, vabra Vibralas, vabra Vibra, vabra Vem, 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 tá possible Vem, 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 tá possible Transcrição e Legendas por Quintena Coelho